Imagine ser o primogênito de um rei poderoso, preparado desde o nascimento para herdar o trono. E, de repente, tudo desmorona. A Bíblia menciona Jeús, filho do rei Roboão, neto do rei Salomão destinado a governar Judá. Mas, de forma inesperada, ele desaparece das páginas da história e nunca chega a reinar. Por quê? O que levou seu pai a escolher outro herdeiro? Vamos descobrir. Jeús era o filho primogênito de Roboão, o primeiro rei de Judá após a divisão do reino de Israel em dois, logo após a morte do rei Salomão. Roboão era neto de Davi, e seu reinado começou em meio à grande tensão e rebelião, já que as dez tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel sob Jeroboão. Roboão governava apenas o reino de Judá, que incluía as tribos de Judá e Benjamim. Durante seu reinado, Roboão teve muitas esposas e concubinas, seguindo o exemplo de seu pai Salomão, o que resultou em uma grande quantidade de filhos. Jeús era o filho de Roboão com sua esposa Maalate, que também era de ascendência real. Maalate era filha de Jerimote, um dos filhos de Davi, e de Abiaíu, que era descendente de Eliabe, irmão de Davi. Isso significa que Jeús tinha laços familiares profundos com a linhagem real de Israel e Judá, sendo neto de Davi por parte de pai e mãe. A Bíblia nos informa que Roboão teve várias esposas e concubinas, o que resultou em muitos filhos. Jeús, por ser o primogênito, era naturalmente visto como o herdeiro do trono. Em duas crônicas, lemos que Roboão nomeou Jeús, chefe entre os seus irmãos, o que indicava que ele estava sendo preparado para a sucessão ao trono de Judá. Essa designação de Jeús como líder entre os irmãos fazia parte da estratégia de Roboão para garantir que, após sua morte, seu primogênito assumisse o trono, mantendo a estabilidade do reino. A nomeação de Jeús era um passo importante. No entanto, a história de Jeús não se desenvolve conforme o esperado. A Bíblia não nos dá detalhes sobre os eventos que levaram à sua exclusão da sucessão real. O que se sabe é que, apesar de ter sido preparado para o trono, ele nunca chegou a reinar. Em vez de Jeús, Roboão acabou escolhendo Abias, outro de seus filhos, nascido de sua esposa favorita, Maacá, filha de Absalão. Abias é quem sucedeu Roboão no trono de Judá, como mencionado em duas crônicas. Não está claro o motivo exato pelo qual Jeús foi preterido. Alguns estudiosos sugerem que o favoritismo de Maacá, mãe de Abias, pode ter desempenhado um papel crucial na decisão de Roboão. Outra possibilidade é que Abias poderia ter mostrado maior habilidade política ou militar em comparação com Jeús, embora a Bíblia não detalhe esses aspectos. O fato é que, ao final do reinado de Roboão, a sucessão passou para Abias, e Jeús desaparece completamente da narrativa bíblica. Sua breve menção e o fato de nunca ter ascendido ao trono podem indicar que ele, apesar de ser o primogênito e ter sido nomeado líder, não conseguiu se destacar de forma suficiente para manter a preferência de seu pai. A história de Jeús, o príncipe esquecido, nos mostra como as intrigas familiares e escolhas inesperadas podem mudar o rumo da história. Quem diria que o primogênito, destinado a ser rei, seria substituído por seu irmão? Mas esse é apenas um dos muitos mistérios ocultos nas páginas da Bíblia. Se você quer conhecer mais personagens e eventos surpreendentes como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Comente o que achou dessa história e sugira outros personagens que você gostaria de ver por aqui. Até mais!